E aí seus lados, beleza? E hoje galera começou mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lava Hort Rapaziada mano, é o seguinte, hoje eu vou jogar nesse simulador profissional de drift rapaziada Isso mesmo mano, mano esse simulador, o volante dele, ele é realidade virtual, tá ligado? Olha aqui rapaziada, tem o óculos ó, e quando você olha lá pra dentro do carro ó, por dentro do óculos aqui Você consegue ver o carro por dentro, tá ligado? Mano, eu vou jogar esse jogo pra vocês e eu vou mostrar o quanto é difícil fazer drift num jogo com realidade virtual Eu vou colocar o óculos, vou ter toda a visão de dentro do carro Essa cadeira aqui ó, tem um sistema de suspensão que sobe, desce e mexe Ou seja, é bastante difícil, tem um freio de mão, tem acelerador, tem embreagem, tem freio Mano, tem tudo, uma tela curva excelente de top Mas mano, sem enrolação, agora eu vou entrar naquele simulador ali e eu vou mostrar o que eu sei fazer na simulação de vida real no drift Rapaziada, já estamos aqui no simulador, mano, teve que configurar tudo certinho pra, mano, poder enxergar, poder trocar de marcha É mó configuração nervosa, esse simulador aqui é muito caro, tem que tomar bastante cuidado Porque você vai ver, mano, ele mexe, o volante treme, mano, é como se fosse carro real, tá ligado? É um simulador que se você, se você aprender a dirigir aqui, você faz drift de verdade Então mano, emrolação, vamos colocar aqui Mano, tá vendo o carro aqui na minha frente E eu não enxergo mais nada, tá rapaziada? Aqui é alguma coisa Aí é a marcha, né? Fechou Mano, primeira Segunda Nossa, mano, é difícil Ó, o volante treme, rapaziada Meu Deus Cadeira mexe Foi Mano, tá vendo que tudo mexe? Mano, eu bati, parecia que eu tava dentro do carro, velho Mano, eu vou dar uma voltinha na pista só pra vocês verem, ó Tô de segunda Terceira Ó, quarta Mano, é muito real isso aqui, velho Ai Tá friega Acabou uma rodada Segunda Cortou o giro? Primeira Caramba, mano, tá estranho Primeira Segunda Mano, se liga Vou puxar a frente de mão agora, vou fazer um drivitão Caramba, ela tá sem força O que aconteceu? O que aconteceu? Esse negócio Ué, mulher, tá certo Você que tá tirando pira mesmo Tá certo? Não, continua com a pique Mano, eu tô em cima do carro, velho Eu juro pra você Pega o sol, peraí Pega o sol, peraí Pega o sol pra buber, ó A gente aqui Coloca o óculos E olha no meio Isso Mano, você bugou, tá vendo? Aí, foi? E agora? Agora voltou Não, não, mas eu não tô conseguindo jogar, ó Por que? Acelera, precisa da embreagem da final Não Ah, tem isso aqui, ó O que eu faço com isso aqui? Deixa eu fechar Ah, tem que ser... Coloca, ó Ah, volta, aperta voltar, ó Por favor Tem que dar o mouse Aqui, ó Ah, você tá vendo? Pega o mouse aqui, ó Aí você vai lá Não tô vendo o mouse? Ah, claro Tá de onda Mas é como que eu clico? Só clicar aí, ó Andou já Deixa eu ver aí, peraí Eu sei arrumar É difícil esse jogo, meu irmão É difícil, mano Gente, é muito difícil Pô, eu fui jogar Eu não entendi Entendeu? Você tá aí em cima do carro, viado É, eu falei Mano, é muito difícil É realidade virtual Pega o quê? Contra o espaço Contra o espaço Então, ó Coloca aqui Contra o espaço Mas ele tem que olhar pra frente de mim Espera um pouco Vai, olha reto Contra o espaço E aqui? Aí, deu certo, mano Obrigado, hein Cadê a marcha? Aqui, ó Da mãozinha Isso Primeira, rapaziada Saímos de primeira Acelerando Segunda Mano Ah, eu rodei Rodei Nossa Mano, quando bate, velho Parece que você vai bater de verdade Ó Mano, segundinha Mano, até a cadeira mexe, velho Vai ter que estar no chão, hein Ó, tá vendo? Dá pra fazer drift de boa, velho Terceirinha Vou botar a segunda Puxar o freio de mão Agora só mais um, meu Ah Oh, oh, oh Mano, nervoso, velho Mano, tá indo pra sexta, velho Eu acho que tá meio estranho esse banco Você tá acelerando errado Mano, tá Ó Tô fazendo certinho Mas às vezes ele troca a marcha sem querer É porque você tá pisando muito no acelerador Tô acelerando Ó Ó Ó Ó Ó Ó Odei Misericórdia Mano, ó De primeirinha só tem preagem Vai, vai, ó De boinha Mano, quando vai na grama, treme tudo Primeira Segunda Meio de mão Boa, 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 boa Caramba, mano Morreu o carro Vai, acelera, acelera Boa, boa, boa Vai Quase, mano Vocês tão vendo, rapaziada? Mano, eu não consigo ver vocês Vai Botando logo na sua direita Rapaziada, primeirinha Segunda Terceira Terceira Três de mão Tá vendo? Caramba, mano Trouxe cesta, velho Mas o carro lá é falha Vai, tem tudo, velho Vai, tem tudo, velho Vai, tem tudo, mano Agonia Ó, mano, esse carro aqui Ele tá meio estranho Eu acho que é o piloto Ó Não é, mano Ó, os tipos que eu tô fazendo Que louco Certinho Mas você tá acelerando muito, mano Não tô, mano De lado, carro Ah, mano Aconteceu alguma coisa, aliado Eu acho que tá certo Mano O carro tá parando No meio do drift Eu tô acelerando Ó, acelerando, ó Ó Você deve tá pisando no freio sem querer Você não tá errando o pedal Ó, vou acelerar Vai, pisa Vamos ver Ah, mano Eu não curti muito, não Ai Ai Porra Não, mano Não tô continuando, não Na moral Você quer trocar de carro? Eu acho que A realidade virtual Não é tão virtual Ou não é tão realidade Tá ligado? O look Caramba, mano Mano Não importa Mano, o carro tá tremendo todo, velho Você tá louco Ó, segunda Mano, eu vou acelerar pro chapa de mão Ó Vai Não tá indo, velho Puxa o freio de mão Puxa o freio de mão Ó, foi Aí, foi Ah, o carro parou, mano Ó, chega a tremer tudo, mano Ah, mano Tem coisa errada, mano Essa realidade virtual não Tá dançando Você não quer o piloto, hein Não é, mano Sem mancada mesmo Oi, velho Com barro e treme Top Você viu? Oi Tem que ir mais rápido, hein Eu tô tentando É, pisa Pisa afundo Mete o pé Mas sai da grama também Se não o carro roda mesmo Tá rodando muito Tá rodando muito Você tá em cima da grama É, sai da grama agora Não, agora tá Ó Aqui, ó Isso Aí, ó Segunda Mano, ó Não, mano Não é possível, velho Não, não é possível, mano É, você tá jogando errado, diabo Não é possível, mano Ó, o carro tá tremendo tudo Mano, tá escapando, marcha, velho Você não tá apertando o frey sem querer e ele tá reduzindo? Você tá... Ó, ajeitar seu pé Não, não Eu tô precisando o frey É, eu falei o que você acha Você tá apertando o pedal, mano Acerteu Ó, o carro tá jogando ali, vai Até o Ara falou Tá tremendo muito, cara Vai, tem de novo Vai, tem de novo Agora vai, hein Primeirinha Primeira Segundinha Segundinha Mano, o carro tá virando sozinho, mano Tá escapando o marcha, tu acha? Ah, velho Ah, mano Tá escapando o marcha do quilometro, mano Ah, não curti, mano Não curti de real Eu pensei que fosse... Olha lá, mano Fiquei escapando o marcha Ah, mano O que é que eu sei, Thiago? Ah, mas acredito, mano Tá uma meia hora que tudo... Viado Tá aqui o palco Pô, eu tô suando, mano Eu não tô acreditando Eu falei, mano, os caras falaram tão bem do simulador É real Viado, eu joguei ontem, é bom Mas dá muita coisa na cabeça Eu não consegui jogar o designado Viado, a hora que você começou, eu falei assim Ah, mas ontem o Renato me zoou aqui Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer igual, mano Desgramado Você saia, eu jogava a cesta Você apertava, eu podia me prender de volta Nossa, Thiago, que raiva, mano Pô, eu tava jurando que esse negócio era uma bosta Pô, eu trolagem Eu trolagem Estava já desistindo do negócio Mano, ô, você não quer? Me irritou, mano? Você tá ajudando? Eu uso o vídeo, ó Fiquei irritado com o meu amigo Posso jogar agora? Pode Rapaziada Cara, eu tô de óculos, eu não consigo ver Eu só tô vendo que tá dando tudo errado Isso que eu tô tentando fazer Tá escapando o margem Falei, isso aqui não tá funcionando Você se fodeu, por quê? Não é porque eu zoei Não, você vai zoar agora, vai Vai, agora é sério, agora é sério Não vai zoar mais Olha como que vai ser diferente Agora é de verdade Não, quero andar de verdade Da hora que eu comecei Segunda Olha o que tá mexendo minha tela, viado É o seis É o seis É o seis, né? Pô, o negócio tá pulando, mano Tô ficando torto aqui já Você tá mexendo a tela Ah, tô Hã? Eu falei de tu? Ué Fala de mexer, né? Deixa eu jogar uma vez, vai Deixa ele jogar uma vez serinho Vamos ver Arruma aí, arruma aí a tela Vai pra lá, deixa eu arrumar Olha reto Aqui, pá, pum, foi Foi Boa Ai, errei, errei Não sei não, né Ti? Não, Tiago não tá mais aqui não Tiago Tá lá longe Tiago Ó, tá dando rapaziada, ó Agora tá indo certo Agora Era pra tá É, mas por que que não tá? Acho que agora é o piloto de verdade Não, eu Eu tô indo É Tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem Nossa, que susto, velho E eu? E eu, é verdade Imagina você aí dentro Ah, rodei, rodei Rodou? Rodei Operador Foi Acelera 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 Acelera, acelera Você, mano Foi eu não Foi você Não foi eu Foi você Eu vou correr Mano, eu só queria jogar um pouquinho Não fica bravo não, bebê Aperte aí Vai Vou arrumar aqui pra você Olha pra frente Olha pra frente Vai Boa Misericórdia Misericórdia Alguém bateu no banco Ou ele pulou sozinho Boa, 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 boa Para, velho Para, mano Foi o senhor, né, Thiago Não foi? É o senhor, né, Coronado Eu não Tô gravando aqui Tá colocando neutra, mano O cara não vai Você tá escapando a marcha, velho É Vou se trazer pra você O Thiago já tava mexendo com isso Mas ele parou Ele tá lá longe Onde o Thiago tá? Bom Segunda Acelerou Foi, foi Tira a mão Tira a mão Agora vai, agora vai Ah, viado Eu sei Isso é muito chato, mano Pode ser, né, Thiago Mas eu não Tá, não, mano Eu tentei gravar aqui pra vocês Mas Olha aí, mano Não para o carro, mano Isso aqui é culpa sua Como que eu paro o carro aqui? Pelo amor de Deus Para, carro Me ajuda, Thiago Como que eu paro? Parou Como que eu tiro aqui? Pelo amor de Deus, mano Tá tremendo Mas tá parado? Tá tremendo? Eu tô parado Tá tremendo tudo Para o jogo, Thiago Para o jogo, para o jogo, Thiago Para o jogo, para o jogo Onde é que é o negócio de... Você não tá gravando a tela? Não sei Ah, tu deve tá Ah, mano, cansei Ah, não sei também como é que mexeu Ah, ele parou de mexer aqui Rapaziada, eu tentei, mano Vocês viram que a realidade é virtual Funciona, é realidade mesmo Mas meus amigos Não deixam jogar esses Fica irritando aí, ó Oh, oh, oh Meu dente Eu vou bater no cedo Meu dente Rapaziada, mano Que desgrama, velho Foi isso aqui Fiquei tonto Tonto Porque o alguém fica mexendo Você fica olhando Aí a pessoa Você pensa que tá numa marcha Se o Thiago tira Cara, eu não gosto de jogar aquilo Não, é difícil, hein Fica zonzo, mano Fica zonzo, mano Nossa, eu levantei rápido agora Tô passando mal agora Calma, respira Vem a seguradinha Não tem limite, vem, filho Tem limite Olha que ele ali Tem limite Gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui Tentei gravar um vídeo Na realidade do virtual ali pra vocês Mas não deu certo Se eu sou o Thiago Miserável, mano Se vocês gostou do vídeo Deixa o like Não deu pra ver porra nenhuma Do vídeo Vocês doou tudo, né Você parou a gravação de teatro? Acho que não Para ali, ó Porque não já tá mexendo, ó Eu vou ficar irritando o C agora Pode escolher essa gravação É, exclui 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 sua vida Porra Para ali, ó Aonde? Desligaram? Não, não, não Aqui Mano, vocês tão irritando, viado Não é possível Desligar o computador? Ah, vai Gente, valeu Alô, fui Tchau